Olá, a Estação Cultura desta quarta-feira, 14 de agosto, já está no ar. No programa de hoje, vamos conversar com o Henrique Laúde, diretor do filme Chibo, ganhador do Kikito de melhor curta-metragem gaúcho no Festival de Cinema de Gramado. Também vamos conhecer o projeto Cinema nos Bairros, que acontece durante o festival. Já a música fica por conta do Tivo e da Lígia Lazevi, que fazem show amanhã no Espaço Cultural 512. E uma família que vive às margens do Rio Uruguai, na fronteira entre o Brasil e a Argentina, e faz travessias clandestinas como forma de subsistência. Esse é o fio condutor da história de Chibo, filme vencedor do Prêmio Assembleia Legislativa de curtas-metragens gaúchos. E aqui ao meu lado está o Henrique Laúde, diretor do filme, junto com a Gabriela Poester. Seja muito bem-vindo, Henrique. A Gabriela que é a tua parceira na direção, né, e ficou em Gramado. Oi, Paula, boa tarde. Obrigado pelas boas-vindas. Isso, a gente é uma dupla aí na direção e ela está por lá enquanto estou por aqui. Podem se revezar, né. Amanhã ela está aqui, né, inclusive participando do nosso debate. E amanhã a gente reveza e ela que faz o debate. Exato. Que bacana. Conta um pouquinho da história de Chibo, né, e Chibo justamente é o nome dessa travessia, né, dessa atividade clandestina, né, na travessia. Isso, Chibo para quem vive ali na fronteira, na costa do Rio Uruguai, entende, né, como esse lugar da travessia clandestina de pessoas, de mercadorias. E esse é um pouco esse plano de fundo onde está estruturada essa família, né, profissionalmente, nesse lugar de fronteira. E a gente acompanha especificamente a Dani, que é a filha do meio dessa família de cinco filhos. E ela está nessa fase aí dos 16 anos, se formando no ensino médio. E tem esse dilema, né, que eu acho que passa a todo mundo, né, universal nessa transição da adolescência para a fase adulta, né. Qual o futuro? O que vem por aí? Então a gente está nessa fase crítica a todos nós e a gente fica um pouco acompanhando esses dias dela nesse contexto aí de fronteira, de desafios que essa idade traz. A gente está acompanhando aí algumas imagens do filme, no iniciozinho justamente, a travessia e um pouco da rotina, né, do dia a dia da família. Isso, eles têm ali, trabalham com essa travessia, mas também nesse lugar de subsistência, né, de criação de animais, alguma coisa de plantação. Então esse é um pouco dessas três mulheres, na verdade, né, tem a Day, que é a irmãzinha mais nova, e da Rose, que é a mãe. Então o filme foca principalmente nelas e dá voz a esses três personagens. E a produção é exclusivamente gaúcha, né, conta pra gente um pouquinho de como é que se estruturou. Isso, o filme tem uma estrutura mínima em termos de equipe, né, a gente gravou ao longo de dois meses eu e a Gabriela, se revezando as funções de câmera, de áudio e tudo mais. E além disso, na pós-produção a gente teve o André Berzaghi na montagem, o Jonatas Hubert, montagem inicial, e o Otávio Vassão na mixagem. Então aí, um time aí de cinco pessoas, a gente, enfim, né, produziu esse curta-metragem. E que é importante também ressaltar que ele faz parte, né, de um projeto maior, que a gente acompanhou ao longo dos últimos anos, diferentes personagens dessa fronteira aqui do Rio Grande do Sul com Misiones. E isso foi possível através do edital aqui da Secretaria de Estado da Cultura, o FAC Entre Fronteiras. Então era um edital específico pra essa região, pra gente poder, né, divulgar um pouco, né, essas personagens, essa diversidade linguística de histórias. Então a gente fez essa imersão na fronteira e pôde registrar o Chibo que foi estrear, então, no Festival de Gramada no domingo. O bacana, né, desse perfil, né, desses tipos de fronteira, né, que são bem característicos e diferentes daqueles mais urbanizados, ou ainda, né, do campo, da campanha, mas que não vivem esse cotidiano, né, de fronteira, de mescla cultural, né. Exato, eu acho que são infinitas fronteiras, né, e essa especificamente é uma região, acho que pouco retratada ainda no nosso cinema, é uma região que não tem nenhuma ponte, então o pessoal não costuma ir pra lá, né, ela toda nessa divisa aí do Rio Uruguai. Depois só vai ter a fronteira ali em Uruguaiana, em São Borja, que é onde tem as pontes e aí já é corrente, né. Então, essa fronteira Rio Grande do Sul, Misiones, a gente não tem, então, essa proximidade, essa coisa mais, enfim, de viagem até lá, né. A gente já tinha dado um takezinho rápido, mas agora eu aproximo aqui pro público conferir aqui, que beleza, né, já aproveito pra te felicitar, já tinha te dado os parabéns ali nos bastidores enquanto a gente conversava, mas agora publicamente, a tia, a Gabriela Poester, porque foi o filme vencedor, né, e importância também desse tipo de premiação, porque é importante pra fomentar, né, o trabalho, o cinema independente, né. Totalmente, assim, é um dinheiro que vai fazer uma grande diferença pra gente, né, enfim, incentivo ao desenvolvimento de projetos, a gente também ganhou o prêmio da EBC de licenciamento, então também o filme vai conseguir atingir um nível nacional, né, de audiência, e isso nos deixa muito felizes, que a gente faz filme é realmente pra ser visto, pra ser debatido, então é muito, assim, gratificante poder ganhar essa dimensão através do festival, né, através desses prêmios, e é isso, a Dani, a Rose e a Daya ganhando o Brasil nesse destaque. E esse trabalho, né, de direção hindu, tu já tinha experimentado, a parceria com a Gabriela surgiu agora, como é que acontece, né, essa execução de um filme dirigido por dois diretores, né. Exato, eu sempre costumo dividir as minhas direções, eu acho que é um lugar que tem, que gera muito crescimento, assim, de trocas, é uma coisa que eu sinto muito conforto, assim, pra estar nesse lugar de divisão, e com a Gabriela é o primeiro projeto, assim, que a gente tá dividindo, a Gabriela vem do teatro, ela já tem essa experiência na direção também, já transformada nisso, então eu acho que tem muitas complementaridades, assim, nesse lugar, né, entre eu e ela, e a gente tá já seguindo com outros projetos também dentro do Esquadra da Fronteira, a gente também tá desenvolvendo um roteiro de longa-metragem, que a gente também foi contemplado no edital, e aí já é um longa, né, outra estrutura, e é isso, seguindo nessa trilha, nesse difícil percurso de cinema, né, mas que, enfim, tem momentos muito gratificantes também. Que bacana, parabéns mais uma vez, fica o convite pras próximas novidades aí, vem compartilhar com a gente, com os nossos telespectadores aqui. E só pra dar um recado, que hoje, né, agora meia-noite da quarta-feira, passa o Chibo. Fiquem aí atentos, né, e também o debate amanhã, a partir das três horas da tarde, né, sobre os curtas gaúchos, o Chibo vai estar em destaque, com a participação da Gabriela Poester, que é a outra diretora, e a condução da minha colega parceira aqui do Estação Cultura, a Lívia Guilhermano. Muito obrigada mais uma vez, felicidades a toda a equipe, Chibo, ganhador de melhor filme na categoria curta-metragem gaúcho, no Festival de Cinema de Gramado. Obrigada, sucesso! Obrigada. E agora temos a música do Tivo e da Lígia Lazevi, que fazem show amanhã no Espaço Cultural 512, logo depois a gente continua falando sobre o Festival de Cinema de Gramado. Agora a gente vai, é de música, bora lá! Bora! Te vi Aquele dia na alfândega E tu me pareceu um pouco pálida Olhou pra mim com uma cara de nádega Fiquei ali parado, meio atônito Virei uma cachaça só de pânico Tudo à minha volta ficou tremolo Tive até que segurar o vômito Meus pensamentos com papo de bebado Trazendo à tona memórias dramáticas Lembrei do tempo em que caíam lágrimas E hoje tudo não passa de páginas Escritas em um romance monótono Baseado em sentimentos inverídicos Uma pitada de momentos cômicos E uma trilha sonora bem estúpida Queria que essa vez fosse a última Queria não restar nenhuma dúvida Mas te vejo na usina do gasômetro E sempre lá na Rua da República Queria que essa vez fosse a última Queria não restar nenhuma dúvida Mas te vejo na usina do gasômetro E sempre lá na Rua da República Ali Na correria do mercado público Eu e tua avó comprando dietéticos Barato quilo do biodinâmico Até bateu saudade dessa época Dançando funk no ponto de ônibus Fudendo dentro do banheiro químico Um nojo e a gente achando o máximo E hoje eu me sinto tão apático Ainda que eu cante nesse tom nostálgico Não resta nada senão mágoa e dívida E uma dor chata no nervo ciático Queria que essa vez fosse a última Queria não restar nenhuma dúvida Mas te vejo na usina do gasômetro E sempre lá na Rua da República Queria que essa vez fosse a última Queria não restar nenhuma dúvida Mas te vejo na usina do gasômetro E sempre lá na Rua da República Queria que essa vez fosse a última Queria não restar nenhuma dúvida Mas te vejo na usina do gasômetro E sempre lá na Rua da República Bacana, daqui a pouco tem mais música Aqui na Estação Cultura E um projeto está exibindo diversos curtas de animação Com temáticas ambientais Em sete sessões em escolas do município de Gramado Aproximando toda a cidade do festival Confere aí na reportagem da Pathy Salvador Uma iniciativa que está transformando escolas e bairros de Gramado Em palcos vibrantes de aprendizado Por meio do audiovisual Em uma experiência cultural acessível Em meio à semana do Festival de Cinema A mostra infantil Petrobras chega pelo Eco Cinema Plataforma móvel de uma produtora cinematográfica Que se especializa em contar histórias Que estimulam a conscientização E promovem transformações positivas na sociedade Nós temos como objetivo impactar mais de 1.100 alunos Da rede pública do município E nessa proposta nós trabalhamos conteúdos em animação Só sobre a temática meio ambiente e sustentabilidade Só neste ano nós já impactamos mais de 110 mil alunos Por onde nós estamos passando E anualmente a gente impacta Em sessões abertas na comunidade à noite Por todos os municípios por onde a gente faz os circuitos A gente impacta mais de 10 milhões de pessoas As crianças ficam inspiradas e envolvidas A animação na tela e na audiência Bastante bom para ensinar as pessoas sobre Para se conscientizar que o ambiente é só um E se acabar não tem mais É muito legal que eu quero ser biólogo Tenho que aprender essas coisas assim também E é um tema muito importante Que o meio ambiente, sem o meio ambiente não tem nada Eu acho que vai ser um filme muito bom O tema é muito bom também E acho que vai ser incrível O ecocinema organiza atividades em diversos países Realizando oficinas educativas e sessões de exibição Em gramados são utilizadas unidades móveis Equipadas com um sistema de energia solar fotovoltaica Para a exibição dos filmes Conhecidas como naves solares Essas unidades servem como um exemplo concreto Do uso de energia renovável Promovendo o conhecimento entre a população A gente explica para o aluno Como que ele assistiu aquela tela De onde que saiu a energia que ele assistiu E todo o processo, né? E é fantástico Porque eles ficam ali dentro Assim, perguntam e perguntam e perguntam E os professores também sempre estão juntos Então para nós é muito gratificante Muito satisfatório Quando a gente vê eles assistindo na tela de cinema Assim, bem quietinhos, olhando Assim, comendo a informação com o olho Para nós, o nosso objetivo já está alcançado Iniciativa bacana, hein? E agora tu fica sabendo quais são os filmes do dia Nas mostras competitivas A transformação de Canuto, de Ariel Cuaray Ortega E Ernesto Carvalho É o longa gaúcho do dia O enredo se desenvolve em uma pequena comunidade Mibé Guarani Entre o Brasil e a Argentina Sobre a lenda da transformação de um homem em onça E os desdobramentos dessa história Na mostra de longas nacionais, dois filmes Filhos do Mangue Filme estrelado por Felipe Camargo E dirigido por Eliane Café Traz um homem que aparece ferido e sem memória Em uma comunidade ribeirinha A população o acusa de roubo E um julgamento popular vem à tona Numa trama que envolve Desvio de verba pública Exploração da prostituição E violência doméstica Ela já falou pra você Desça De golô Se eu ouvi falar de uma barragem Que estourou em Minas Morava lá Eita O segundo longa nacional da noite É Cidade Campo De Juliana Rojas Estrelado por Bruna Linsmayer Que traz duas histórias Sobre migração Na primeira parte Uma trabalhadora rural Se muda para São Paulo Para encontrar sua irmã Na segunda Duas companheiras se mudam Para a fazenda Que uma delas herdou E elas passam a enfrentar Frustrações E lidar com memórias Estou te esperando Faz tanto tempo Pare Nada aqui dá certo Tudo tem cheiro Tem gosto de morte O Canal Brasil exibe As mostras competitivas De curtas nacionais Hoje é dia de mais três deles Movimentos migratórios De Rogério Catalá Navio De Alice Carvalho Larinha Dantas E Vitória Real E Fenda De Lis Paim Longas documentais Também estão nessa grade Velho Chico A alma do povo Socó de Caco Souza Mostra a interseção De um povo lutador E de um rio Que é a razão De sua existência Os índios Têm a sua cultura própria Têm a sua religião Que é a cultura E que jamais A gente abre mão Muita diversidade No festival de cinema De gramado A gente faz agora Um pequeno intervalo Volta em seguida Para conversar com o Tivo E com a Lígia Lazevi É bem rapidinho Estamos de volta já já E com a Lígia Lazevi Nosso amor é tão bonito Nosso amor é tão bonito Era dois Foi bom te agradar E com a namorada Nosso amor é tão bonito 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 Nosso amor Nosso amor Nosso amor é tão bonito 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 E o amor é tão bonito Nosso amor é tão bonito Mesmo amor é tão bonito A gente já tinha, então, já conhecia o trabalho um do outro, já tinha ido em shows da Ligia, já admirava ela como artista. E a gente sempre querendo se fortalecer, querendo se juntar para crescer. Acho que a gente, normalmente, quando pensa no mercado da música, pensa em competição, em quem vai conseguir e o outro não. E a gente está aí para mostrar que é o contrário, que a gente tem que se juntar, a gente tem que se apoiar nesse momento. E sempre. Inclusive, o Tivo está emprestando a banda dele para mim, que é a Cabaluerê. Pois é, que vai estar em cena com vocês também, ali no 512. Kit Pofo também. Kit Pofo, André Boquezzi no violão, Léo Rodrigues na guitarra, Mayro Ferreira no baixo e Matheus Henrique Batera na batera. E a gente preparou essa última canção que vocês ouviram para esse show, inclusive. Ela é a única composição minha e do Tivo juntos. Com conjunto, nosso amor. Nosso amor, é. E já temos planos de fazer várias outras, porque a liga foi bem legal. Que bacana, hein? E essa questão da capital ser muito presente, né? Porto Alegre está muito presente sempre. O Tivo já realçava nos trabalhos a lanchera ali, também os altos do viaduto, o centro de Porto Alegre, a redenção. E são elementos marcantes para ti também, né? Isso está na tua construção, essa conexão, essa afinidade. Vem muito dessas paisagens, né? Do simbólico, disso tudo. Total. Em Ciranda para a Irene, o áudio que abre a faixa é um áudio gravado no T7. Então a gente tem lá o som da catraca do ônibus, características que vários porto-alegrentes já pegaram. O cobrador, bom dia. Aí o passageiro, bom dia. Então tem ali expresso nas faixas, não só no fazer musical nós, como canta-autores, o som, a sonoridade da cidade. E Tivo, conta um pouquinho agora do repertório do espetáculo. Só os autorais, quais são as influências que vão estar retratadas também, né? Nesse trabalho que é muito próprio e autoral de vocês. Isso, então, eu lancei o meu álbum ano passado, em novembro, estive aqui. Exatamente. E então ainda estou muito nesse processo de divulgação, né? De fazer shows que botem essas músicas aí, não só para as pessoas ouvirem na rádio, que é uma maravilha, e nos seus dispositivos, mas também para ver, para conhecer as pessoas. Porque a gente fica muito com essa coisa, assim, de distância. E vamos lá, vamos botar na rua, vamos se ver, vamos se conhecer. Então ainda estou nesse processo de divulgação dessa música, dessas músicas. Mas também com a Lígia, essa inédita que a gente fez. E tem uma também minha que não foi gravada, não está no álbum. Mas estou para gravar ela e vai ser a estreia dela também aí nesse show. E as nossas influências, elas são muito parecidas, né? A gente, acho que isso que torna também nosso fazer musical tão semelhante, porque a gente bebe da mesma fonte, assim, né? Cânia, então, vamos fazer o convite para o público. Amanhã, a partir das nove horas da noite, ali no Espaço Cultural 512, na João Alfredo 512. Romance no Centro Histórico e outras boas ideias. Ingressos pelo Simpla. E para quem queira conhecer um pouco mais do trabalho do Tivo e da Lígia, nos perfis do Instagram deles. É o arroba LígiaLazevi.artista, o dela, e o dele, arroba Tivo.br. Gente, muito obrigada. Sucesso no show. A Estação Cultura desta quarta está terminando. Lembrando que a nossa reapresentação ao longo dessa semana é em horário especial, às nove e meia da noite. Também dá para conferir as edições passadas do Estação na página da TVE no YouTube. e nós vamos encerrar com mais uma música do Tivo e da Lígia Lazevi. Tchau, até amanhã ao vivo às duas da tarde. Eu tenho uma boa ideia, mas está em outra língua, está em outra língua, está em outra língua. Eu tenho uma boa ideia, mas está em outra língua, está em outra língua, está em outra língua. E essa ideia é meu maior desejo para um arquivelejo, uma revolução. E é bom se ter uma boa ideia, ou boa proposta, para não viver em vão. Como ela e eu viajo um caminho novo, da galinha o ovo, uma boa ideia para se fritar. Eu tenho uma boa ideia, mas está em outra língua, está em outra língua, está em outra língua. Dizem que devo tomar cuidado, como se fosse errado, cantar ao vento o que foi revelado. Talvez o que me falte seja um bom vocabulário, um professor, um tradutor, um novo dicionário. Talvez amanhã eu não lembre, talvez ela me esqueça, ou alguém fique com ela. Eu tenho uma boa ideia, mas está em outra língua, está em outra língua, está em outra língua.